Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu quero fazer outro vídeo aqui, esse transmissor aqui do nosso amigo Marcos, Marcãoz aí da Radioativa FM, tá bom? Eu quero fazer um teste de proteção de antena. Como é preciso essa proteção de antena desse transmissor, se caso a antena venha a dar defeito, se caso a antena venha a danificar, ele tem dois métodos, esse tipo de transmissor, tá bom? Que eu modifiquei aqui. Primeiro método, se dá uma estacionária, ele abaixa a potência conforme a estacionária, mas nunca a pessoa vai sair do ar. E se for o caso, o caso de o camarada ligar numa antena com defeito, queimada ou sem antena, eu vou fazer um teste que ninguém tem coragem de fazer, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá girando o RF, ó. Transmissor, ok, ó. Ó, tá aqui, ó. Eu vou desligar o cabo de antena com o transmissor ligado, ó. Aí, ó. Vou desligar aqui, ó. Desliguei, ó. Matou o transmissor, ó. Matou. Matou na hora, tá bom? Vou tá ligando de novo, ó. Apagou a transmissão na hora. Vou ligar de novo aqui pra vocês verem, ó. Ó. Vou ligar. Quando ele sentir o RF, ele volta. Ó, que maravilha. Olha. Ó, que top. Vou fazer mais um teste outra vez. Vou desligar. Pronto, ó. Sem medo de ser feliz. Se eu catar uma chave, ó. Ó, não dá nada, ó. Porque ele não... Ó, ele não vai ler. Ó, ele não vai ler, ó. O RF, ó. Bacana. Vou ligar aqui de novo, ó. Tô só o Zicno. Na oficina, ó. Ó, na hora que ele sente a antena, o negócio funciona, cara. Ó, desligando, ó. Ó, tá doidão aqui, ó. Ó, desligando. Ele sentiu a antena, ó. Que preciso, ó. Ele sentiu a antena. O bicho voltou a funcionar. Tá bom, cara? Merece um like, tá bom? Merece um like aí, tá bom? Compartilhe o vídeo. Segue o canal da BGA Telecom. Um abraço a todos.